Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Onde você tá, Helena? Andando de patins de novo? Sim, desculpa, esqueci de avisar. Já estou pertinho de casa, estou voltando. É melhor do que meu quarto antigo. Melhor eu organizar tudo antes de amanhã. Bem mais do meu jeitinho. Mãe. Sim, querida. Quando vou conhecer o meu pai? Já conversamos sobre isso. Você não precisa de um pai. Mãe, é meu direito conhecer meu pai. Por favor, Helena, vá para o colégio. É seu primeiro dia no ensino médio. Ai, me desculpe, Helena. Olá, meu nome é Helena Brown. Tenho 16 anos e acabei de chegar no primeiro ano do ensino médio. Eu nunca conhecia o meu pai. Segundo minha mãe, meu pai queria filhos homens. Então, largou eu e minha mãe. Estou meio nervosa para o primeiro dia. Mas não deve ser tão mal. Você deve ser a novata. Qual o seu nome? Meu nome é Helena. E o seu? Eu sou a Thaís. Sou a presidente do conselho estudantil. Ah, eu quase esqueci. Nós temos clubes na escola. Nós temos vários clubes. É obrigatório escolher pelo menos um. Temos clube de música, artes, esportes, confeitaria, tecnologia, estudantil, estudo e jardinagem. Ou seja, falta de clube não será um problema. O problema é a escolha dos clubes. Você tem até o final do dia para decidir isso. Sua sala é logo ali. Boa aula. Ah, menina. O que foi? Quem são os garotos morenos lá na frente? Você não conhece eles? Eu sou nova no colégio e na cidade. Então não. O garoto de blusa vermelha é o Ryan. Clube de esportes. Ele faz parte do clube de esporte. E é o melhor de lá. Muitas garotas são apaixonadas por ele. Já o de óculos é o André. Clube de música. Ele faz parte do clube musical. É especialista em bateria, guitarra, baixo e violão. Quer ser minha amiga? Claro. Meu nome é Julieta. Mas pode me chamar de Ju ou de Julie. Meu nome é Helena. Eu faço parte do clube de jardinagem. Clube de jardinagem. Lá no clube de jardinagem, nós plantamos, regamos, decoramos plantas e flores lindas. O clube serve pra ajudar a escola a ficar mais bonita. Também temos outro objetivo fazendo isso. Estamos ajudando a natureza. Pode me explicar os outros clubes? Claro. Clube de estudos. Clube de arte. O clube de arte e de estudos é na mesma sala com horários diferentes. Sua função é de tentar ajudar nos estudos. Por isso são na mesma sala. Eles têm o mesmo objetivo. Clube de confeitaria. Já o clube de confeitaria ajuda muito a escola. É lá que fazemos os lanches da cantina. O único problema é que os membros acordam mais cedo. Pois eles têm que produzir rápido o lanche antes da aula. Clube da tecnologia. O clube da tecnologia ajuda o conselho estudantil. É lá que eles imprimem todos os avisos importantes da presidente. E não é só isso. Eles também têm acesso às câmeras da escola. Produzem os trabalhos escolares e etc. Conselho estudantil. E o conselho estudantil. Bom, lá só pode entrar quem é presidente ou vice-presidente. Por mais incrível que pareça, nem os professores entram lá. Ninguém sabe o que tem lá. Aqui tem os dados. Tenta recuperar os dados. Eu vou comunicar isso à presidente e à diretora. Thaís, diretora Kelly. Sim, Pamela? Aqui é o sistema do colégio. Mas o sistema da nossa escola é super seguro. Suspeito que alguém do colégio passou os dados para o rato. Eu preciso dar a palestra. Por favor, Pamela. Tente conseguir os dados. Bom dia, gente. Já está no final do ano. Então queria chamar a novata aqui no palco. Oi, gente. Helena, você já escolheu qual clube vai ficar? Sim. Eu vou ficar com o de esportes. Ótima escolha. Ah, e no primeiro dia, todo mundo fica com a roupa que quiser. Mas no segundo, o uniforme depende do clube. Amanhã, venha buscar o uniforme na diretoria. Consegui recuperar os dados. Ela conseguiu recuperar os dados, chefe. Eu sei que não posso esconder seu pai a vida toda. E é por isso que você vai se encontrar com ele sábado. Gostou do uniforme, mãe? Está lindo em você. Eu vou indo, mãe. Tchau. Tchau, querida. Seu uniforme é lindo. O seu também é. Ah, Helena, eu preciso te falar uma coisa. Você vai ficar no time do Ryan. Ele é o líder do time. Tente dar o seu melhor. Bom dia, gente. Espero que tenham gostado dos uniformes. Ah, eu vou chamar aqui os líderes de cada clube. Quando eu chamar o nome, venha. Julieta Barros, clube de jardinagem. Vamos ter uma festa em homenagem ao início do ano. Vamos precisar de cinco tipos de flores. Uma de cada cor. Você e sua equipe conseguem? Claro. Ah, vamos ver. André, clube de música. Precisamos de uma banda para a festa com no mínimo dez músicas. Você consegue? Óbvio que sim. Ah, obrigada. Brian, do clube de esportes. A festa vai ter uma atração dos times. Então peço para que treine o time. Hum, uhum, uhum. Vamos para o próximo. Já pensou em que esporte vai se apresentar? Não faço a mínima ideia. Tá na hora do clube. Vou indo lá. Bom, vocês ouviram. Temos que treinar um esporte para a festa. E será futebol. Ah é, garota. As lidas de torcida são lá atrás. Eu vim para jogar. Tá bom. Mas você só vai servir de distração no campo, ok? Eu vim aqui para jogar. Se bobear, posso ser melhor do que você. Melhor que eu? Se você ganhar de mim em uma partida, você iria virar líder do time. Você passou no teste. Você é a primeira garota que quis entrar no time. Parabéns, nova líder. E assim já estamos com o novo cartaz da escola. Thaís, vai demorar um pouco para imprimir. Não tem problema nenhum. Eu vou olhar as câmeras. Parabéns, nova líder. Como ela conseguiu? Fico feliz por você. Meninas, estamos chamando os líderes na minha sala. Seja direta. Invadiram o sistema da nossa escola. Eu passei a noite na escola só para estudar isso. Percebi que é um líder. Um adolescente. Ah, e também pode ser a novata. Por que está acusando a gente? Bom, só tinham os líderes adolescentes na escola para a palestra de tarde. Também tinha a presidente e a diretora, claro. E a novata. Caso queiram provar a inocência, vocês têm uma semana para descobrir. Precisamos expulsar os alunos que estão fazendo isso. Ou a escola pode fechar. E agora? Como vamos provar nossa inocência? Para que vamos provar nossa inocência? Você é uma líder. A líder da confeitaria. Vai mesmo querer ser expulsa? Eu não vou participar dessa bobagem. O contato do meu pai ou uma foto dele deve estar aqui. Achei! Filha, o que aconteceu, querida? Por que está mexendo nos meus diários antigos? Eu preciso apressar a visita do meu pai. Posso saber o motivo? Eu fui acusada na escola de raquete no sistema. Como o papai é policial, eu pensei que... Que dia você quer a visita? Amanhã, no final da aula. Bom, pessoal. Vocês já devem saber que eu sou a nova líder. Em minha opinião, basquete seria um esporte diferente aqui no colégio. Por isso, vamos apresentar o basquete. Rian, vai treinando eles, por favor. Preciso resolver uma coisa. Então você tem um plano? Eu topo. Sasha, por favor, participa do plano. N-A-O-T-I-O, não. Helena, olha, você deveria estar dando sua aula. Se a gente conseguir, vamos contar que você não quis participar. Seria meu sonho. Eu não gosto dessa escola. Por isso, não quero participar do plano. Você quer ser expulsa da melhor escola da cidade? Quando você se arrepender, vai ser tarde demais. Oh, Thor. E aí, você topa? Topo sim. Mas onde vai ser? Na praça. E boa sorte. Parabéns, pessoal. Vocês foram bons. Só que eu acho que dá pra melhorar. Vamos fazer só um alongamento e depois vocês podem beber água. Você disse que ele viria. Ele vem, querida. Eu vou organizando as coisas. Houve uma intoxicação na sua escola. Seu pai teve que ir correndo para lá. Talvez ele não venha. Vida de detetive não é fácil, Helena. Vão suspeitar de mim de novo. Me leva pra delegacia dele. Já deu. É a primeira vez que eu deixo você ver a Helena e você não vai à praça. Você sempre acha que a culpa é minha. Por isso, nos divorciamos. Por que não podemos fazer isso amanhã? Nossa filha acha que a pessoa que envenenou é a mesma do problema dela. Ela só tem uma semana para resolver isso. E precisa de você. Vou levar vocês pra minha casa. Oi filha. Não estou muito afim de conversar com alguém que me abandonou. Você não merece a guarda dela, Laura. Eu nunca te abandonei, Helena. O quê? Como assim? Sua mãe e eu já brigamos muito. Sua mãe era mondona e ciumenta. Mas quando ela ficou grávida, foi diferente pararmos de brigar. Só que depois sua mãe e eu começamos a brigar de novo. Nós nos separamos. E a guarda dos seus irmãos ficaram comigo. Irmãos? Não era só eu? Não. Você nasceu depois. E sua mãe não me contou. Querida, só vamos passar uma noite aqui. Para que tudo isso? Eu vou morar aqui agora, mãe. Eu não autorizei. O papai autorizou. Você me escondeu a verdade. Não contou da minha existência pro papai. E quando ele descobre, você proíbe de eu me encontrar com ele? O papai foi muito bonzinho de não ter denunciado você. Agora eu moro com ele. Filha, eu mudei. Se tivesse mudado, não teria mentido na minha adolescência também. Então... O que achou do seu quarto? Ele é lindo. Obrigada, pai. Fique à vontade. Em breve, seus irmãos estão chegando. Por que o pai falou que tinha uma surpresa? Será que é aquela caixa? Só tem coisa feminina aqui. Que estranho. Aqui não tem mulher. Eu vou perguntar pro nosso pai. Vai guardando aí as coisas. Helena, o que você tá fazendo na minha casa? Essa é a casa do meu pai. Eu vou morar aqui agora. Não, essa é a casa do meu pai. Não pode ser isso que eu tô pensando. Helena! Obrigada por me deixar morar aqui também. Eu não guardo rancor. Pai, o que o André e o Rian estão fazendo aqui? Seus irmãos chegaram. Eles são meus irmãos? São. Que saudade eu senti de vocês. Já viram a sua nova irmã? A Helena? Sim. Eu e ela vamos morar aqui agora. Ok. E quais são os suspeitos? São. Tem a Julieta do clube de jardinagem e tem a Sasha do clube de confeitaria. Também tem a presidente. Mas ela não faria isso. Faria? Já sei quem é. Onde estão o André e o Rian? Lá fora, mas... Nós resolvemos o mistério. Contem-me imediatamente. Foi a Sasha. Ela acidentalmente acabou contando que queria ser expulsa. Mas, quando ela descobriu que meu pai era policial, ela teve que usar outra estratégia. Ela veio no meu clube e colocou algum tipo de produto na água de um dos jogadores. Fazendo assim, que meu pai estivesse ocupado e que ficasse sem ir na reunião. Você está reprovada, Sasha. Ou seja, depois do ano terminar, você vai recomeçar ele. Como ela conseguiu? Não fique com essa cara, Thaís. Eu sei a verdade. Na segunda palestra da Thaís, eu saquei de cara que ela gostava do Rian. O problema era que a Sasha também gostava. Um dia antes, Sasha garantiu a sua expulsão se ela não fizesse isso. Mistério resolvido. Uma semana depois, dia da festa. Tá gostando da festa do início do ano? Tá incrível, Thaís. Aquele não é o André e a Julie? Ahn... Eles fazem um bom casal. Sabe quem também faz um bom casal? Ahn... Quem? Você e o Rian. Fim. Rapositas do meu coração. No início do vídeo, a presidente do conselho estudantil me ensinou nos clubes da escola. Se você pudesse estudar nessa escola, qual clube você escolheria? Responde aí nos comentários pra eu saber. Vou dar muitos corações pra vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma